MECIE MECIE FAMÍLIA Daqui fala o Predador de Notícias Atenção É o Predador de Notícias Mano Primeira coisa Se inscreva no canal Família Ativa as notificações Compartilha esse vídeo Em todos os grupos De Whatsapp Facebook E qualquer rede social Família Eu quero sugerir também Uma cena pra vocês Uma coisa simples Uma coisa top Uma coisa Top, top, top Vai na descrição do vídeo Tem lá O link do Instagram Do Predador de Notícias O link do Twitter Do Predador de Notícias E o link Do Instagram Do canal MSTV Então sem mais delongas Sem mais blá 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 Vamos para o que interessa E a família Como vocês estão a ver no título É isto mesmo PGR Aprende edifícios Cifluanda One E Cifluanda Two General Dino Copelipa E Manuel Vicente Dizem que estão sendo perseguidos E ameaçam vender Maior grupo de comunicação Social Privado Com isso e muito mais Você acompanha aqui Agora No canal MSTV A TV Que chega até você A TV Que não bajula Você Manega E a família Como eu disse no início do vídeo Você deve ter visto Vão ter que ver E ouvir de novo É isto mesmo PGR Aprende edifícios Cifluanda One E Cifluanda Two Mano As coisas não estão fáceis E a PGR Não está a brincar Entendeu E a PGR Não está a brincar Está a meter Consciente Esses madiers O Serviço Nacional De Recuperação De Ativos Da Procuradoria Geral Da República Aprendeu Os edifícios Cifluanda One E Cifluanda Two Na posse Da empresa De Direito Angolana China Internacional Fondren Angola Segundo documento Consultado Pela Lusa E a família Mais ou menos isso Fogo O mandato Datado De hoje Que indica O motivo De apreensão Nomeou como Fiel depositário Dos edifícios Do Ministério Do Ordenamento Do Território E Habitação A apreensão Decorre Nos termos Da lei Sobre o repatriamento Coexivo De perda Alargada De bens Com conjugação Com a lei Reguladora Das revistas Buscas E apreensões Os edifícios Em causa Os mais altos Daquela zona Com 25 andares Estão localizados No distrito urbano Da Ingombota Em Luanda Próximo Da antiga Assembleia Nacional E acolhem Escritório De várias Empresas Privadas E a família O processo De inquérito Foi instaurado Depois de uma Fiscalização Das obras Do novo Aeroporto Internacional Feito Pelo Ministério De Transport O novo Aeroporto Internacional De Luanda Localizado Na comuna Do Bom Jesus Município De Coribengo Cuja construção Teve início Em 2017 Deveria ter entrado Em funcionamento Em 2017 Coisa Que não Aconteceu A CIF Limited É uma empresa Privada Chinesa Com sede Em Hong Kong E um escritório Em Pequim Fundada Em 2003 Para financiar O projeto De construção Nacional E desenvolvimento De estrutura Dos países Em desenvolvimento Principalmente Em África Em Angola Participou Na construção De vários Empreendimentos Sociais E detém Vários Empreendimentos Incluindo Uma fábrica De cimento Na localidade De Bom Jesus Em Luanda E a família É mais ou menos Isso Segundo um relatório Do Centro de Estudos Britânico Catan House Publicado em 2009 O CIF Teria ligações A China Angola A U-Stock Holding Limitada Que negociaria Que negociaria Com o projeto Ou melhor Que negociaria Com o petróleo Angolano Através da China Son Angol Internacional Holding Entre os direitos Da China Son Angol Internacional Holding Estaria Manuel Vicente Ex-presidente Da Petrolífera Estatal Angolana E ex-vice-presidente De Angola Então PGR tem que arrolar Nesses camaradas Aí Entendeu Esses marimpontos Quem sabemos que roubou Tô pai Você sabe que Tô pai roubou Vamos lhe pegar mesmo E quando lhe pegarem mesmo Vamos rir 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 Ah por que não Não sei Não sei o que Nhoco Vamos rir E vocês Então família Então família Não sei o que você Internauta Deixa sua opinião Aqui Nos comentários Sobre esse tema Então sem mais Blá 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 Vamos para outros Assuntos General Dino General Copenipa E Manuel Vicente Dizem-se Estão a dizer que estão sendo perseguidos E ameaçam vender o maior grupo de comunicação social privado Acusados de terem empossado De mais de mil imóveis arrestados Pela Procuradoria Geral da República Angolana Os três acionistas Os três criminosos O trio Gagani Machado Criminosos Acionista do maior conglomerado privado De Média de Angola Média Nova Negam qualquer ligação ao consórcio É smart Você já viu o gatuno falar que foi ele que roubou Duvido, nunca vai encontrar então Eles roubaram mesmo Ao que apuramos o embaixador chinês em Angola Gong Tao Reuniu-se com as empresas chinesas envolvidas Nas obras paralisadas após a detenção Do ex-patrão do CIF Sam Pa Segundo a PGR, Fernando Gomes dos Santos Ex-jurista de Angola E Samora Albino do grupo Auxo Subscritor do Pacto Social Do CIF Angola Terão sido deixas de ferro De um negócio avaliado em mais de 400 milhões de dólares A investigação estender-se ao braço do CIF em Hong Kong E a família Está uma ser alvo de muitas inverdades Disse o Expresso O general Dino Um dos principais proprietários da TV Zimbo Jornal O País E da Rádio Mais Agastado a informação que associa ao CIF O general Copelip O general Copelip, antigo diretor do gabinete de construção nacional O GRN Refutou em declarações ao Expresso As acusações e garantiu não ter nenhuma participação social Nem no CIF Nem nenhuma outra empresa chinesa Isso é mentira Mentira Pura mentira O general da reserva revela ainda Que o GRN Limitou-se a conceder os terrenos baldios Aos consórcios liderados por Sampa Que, diante de Eduardo dos Santos Se comprometeram a erguer no Zango Um vasto conglomerado habitacional e empresarial Pode ter havido algumas irregularidades na tramitação administrativa Ligada à propriedade dos terrenos E outros procedimentos inerentes ao processo do investimento estrangeiro Reconheceu o general Copelip Também o general Dino desmente qualquer ligação ao CIF Não tenho, ou melhor, não detenho nenhum interesse No projeto do Sango Nem a minha carteira de negócios Contempla qualquer tipo de compromisso com os chineses do CIF Disse garantindo que Por isso não foi afetado pelo arresto Como disse aqui um inscrito O Gatuno nunca fala que ele que roubou, entendeu? Nunca E nunca vai falar, entendeu? É mais ou menos isso Eles vão negatear Este antigo quadro da presidência emitiu Mesmo uma nota de projeto contra a televisão pública de Angola Depois desta ter atribuído a titularidade de edifício Cresces e clubes náuticos Agora apreendido pelo Serviço Nacional de Recuperação de Ativos Da PGR Na versão dos trechos da audiência da Média Nova Os edifícios agora desarrestados pertencem ao CIF Limited Hong Kong Que se havia associado a São Angolo No domínio petrolífero e a Indiama Nas Eias de Diamantes Fonte Jornal O Expresso E aí o site que divulgou essa notícia é o site Angola 24 horas Então, família, é mais ou menos isso, tá vendo? Eu não vou falar muito Eu quero que vocês, internautas Comentem aqui, né? Nos vídeos Comentem, deixem a sua opinião Família, é muito bom você deixar a sua opinião Muito importante, tá vendo? Porque aí você está a criar a sua própria opinião Ninguém está a falar por você, entendeu? Não está a deixar ninguém falar por você Cria a sua própria opinião, entendeu? E aí, tá mais ou menos isso, família Se você curtiu, já partilha, vem já também, entendeu? E aí, mais ou menos isto Então, família, o vídeo de hoje foi esse Se você curtiu, mamem Não esqueça de deixar seus comentários Ok? De você curtir o vídeo E compartilhar com todos os teus amigos No WhatsApp, Instagram, Facebook Ok? Todas as redes sociais Compartilha o vídeo Porque isso nos ajuda bastante Porque isso também é notícia Você até pode ficar bem mal chateado Falando, ah, isso não é notícia Predador de notícia Mas sim, é notícia Porque você não sabia Estás a saber aqui A partir do canal MSTV A TV Que chega até você A TV Que não bajula você Ok, família? Então Sem mais blá 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 Nos vemos No próximo vídeo Ok? Tchau